Bem-vindos ao canal, eu sou o André e hoje trago para vocês a demo de Soul Slinder and Void of Death. Estou ansioso para mostrar minhas habilidades ou a falta delas, enquanto aventuramos nesse novo jogo. E se você gostar do conteúdo, não perca tempo, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente suas opiniões, compartilhe o vídeo com seus amigos e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos cheios de ação e aventura. Sua participação é fundamental para o crescimento do canal. Então, junte-se a nossa comunidade de jogadores e faça parte dessa jornada épica. E sem mais delongas, bora jogar. Novo jogo? Limbo é um mundo feito de lembranças dos mortos. E lembranças podem ser trechores. Às vezes, eu só vejo glimpses do meu. Às vezes, eu lembro muito. Nia! Nia! Eu lembro seu face. E eu vou fazer o que é necessário para ver você novamente. Eu só temos que esperar um pouco mais tempo. Até que esse trabalho se terminou. E eu vou fazer o que é necessário para ver você novamente. Agora, para encontrar o que é necessário. É um doido até rápido, né? Aparentemente. Aqui, a gente tem que fazer pular. O jogo está bonito, hein? Que isso, cara? Aperte o Shift. Ele dá esse avanço aqui. Mais dessas plantas do Oeste. Parece que a gente está no limbo, né, mano? Parece que mesmo essa parte do limbo mudou. E mudou. Justo como eu estava. Opa, agora a gente tem um revólver aqui. Olha lá. Pegamos um negócio aqui. Abrir um portal. Vamos embora. As moedinhas ali. O cartel, ou pelo menos o cano de fogo. Ele disse que essas são só fracos e lindos e lindos. Não é impingente. Já detonamos. Já detonamos. Tranquilo. Ok. Abriu mais aqui. Abriu o outro portal aqui. Bom, eu tenho certeza que o céu não parece o antigo Oeste. Por favor. Tem que estar perto. Sai correndo. Sai correndo, sai correndo, doido. Nossa senhora. Eita, nós. O cara deu uma explosão aqui, nervosa aqui, ó. Ô, louco. É, pelo visto, depois que a gente termina a fase, pode explorar o mapa, né? Tem umas caixas aqui, ó. Só que eu senti falta aqui. Foi de um ataque melee. Não tem um ataque melee. Ele pode mirar. É, mas o ataque melee não tem. Pegamos mais um item aqui. E vamos embora. Vamos pegar o portal aqui. Vamos sair vazado. Se quiser ajudar, deixe seu like, seu comentário. Ative o sininho e inscreva-se no canal se você não for inscrito. Isso ajuda demais. Lembrando que a gente tem um canal de lives. Eu vou deixar o link no primeiro comentário desse vídeo. Ajuda nós lá. Ajuda nós. Ó. É nóis, hein? Metendo barra, né? Ah, nós somos chamados de Envoy of Death. Primeiro e único aviso que eu tô te dando aí, cara. O que é isso, cara? Calma aí. Vamos conversar aqui. Tava tão bom conversando. Tinha mais partida pra violência. Opa. Apareceu mais uma galera aí. Tava aí. Tava aí. A gente só pode escolher um? A gente só pode escolher um? Acho que essa é a demonstração, né? Pressione um para carregar sua arma com poder. Balas explosivas. A gente aperta um e carrega, mas por enquanto não quer, não. Vamos entrar aqui. Agora pediu pra gente apertar. Agora sim. Agora vai dar certo. Eita, nóis. Agora acabou, acabou. O cara é forte pra caramba, esses caras aqui, mano. Ainda bem que deu um gás ali pra nós. Vamos pegar o item aqui. Ah, você ganha 4 de vida cada vez que você coleta Tears of Obivlion. Ganha 0,5% de bônus de dano cada vez e por ponto de vida perdido. É um bônus até de 6%. Qualquer seja o dano que você leva. Os inimigos... Esse aqui eu não entendi. Cara, vamos pegar esse daqui. A gente tem um inventário? Temos um inventário aqui. Nosso personagem doidão aqui. O único lugar aqui que faltou é esse aqui, ó. Que tem, né? Na verdade, o único lugar que tem. Opa! Cadê os inimigos? Vamos esperar isso chegar aí. Tô um doidão aqui. Opa! Nossa, velho! Aí morri. Aí morri. Que isso, cara? Esse cara veio ali e me arrebentou, mano. Você caiu. Tô vendo. Vão de volta novamente. Meu Deus! A gente vai para o céu, é isso? A morte. Legal, hein? Olha As almas Ele pediu pra gente seguir Seguir a morte não é boa coisa não Quero seguir você não Sai fora O jogo bonito é isso Quem é você? Lady Valerie Aqui em México Quem comanda o céu e a morte Não pediu pra gente A gente tem uma ideia de o que é isso A terra de oblivion A energia espectral Nós podemos usar essas Apenas adicionar o que é isso Você pode enganar suas habilidades Com as suas waters Obrigada Valerie Lady Valerie De nada Se quiser ajudar Deixe seu like Seu comentário Ative o sininho Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Isso ajuda demais Lembrando que a gente tem um canal de lives Eu vou deixar um link no primeiro comentário Desse vídeo Ajuda nós lá Ajuda nós Pediu pra gente vir aqui A gente vai poder melhorar Umas habilidades aqui Causa 50% A mais de dano Por 5 segundos Depois de receber Um acerto Causa 40% De mais de dano Quando sua vida Está cheia Quando ativado Sua habilidade Ganha temporariamente Escudo igual a 20% De sua máximo de vida Você pode Encontrar Battle Shines No limbo Estes Shines Requer Um sacrifício de sangue Mas oferece Vantagens temporárias Você pode encontrar Portais vermelhos Especiais no limbo Isso aqui é o que? Ao longo de sua Você não perde Você ganha 5 de bônus Com cada tiro Essas stacks Até você alcançar 40% E reseta Na primeira vez Que você perde Você pode encontrar Helen Shines No limbo Que restaura 10% De sua vida Vamos liberar Isso aqui Vida é bom Vida é bom Não sei se eu li certinho Não Mas Meu inglês Ele está treinando Está treinando É um lugar Para a gente ir ali Vamos aqui Na morte O que você está fazendo? Ele pega as almas As almas Que a gente vai entregando Para ele Ele pega e vai colocando Nesse portal maior Olha aí Olha aí Olha aí Mas essas souls Que estão perdidas Não tem mais essa escolha Qualquer dança Qualquer dança Qualquer dança Qualquer dança E a porta É aberta para eles Para sempre É melhor É melhor a gente voltar Então A gente vai voltar Para o limbo Vamos lá Pediu para a gente Caçar um portal Aqui O jogo Deu uma travada Violenta aqui Agora Achei que ia até cair Mas voltou Achei que ia até cair Ah o limbo O que é isso aqui? Ah A gente vai poder Grafitar Criar arma Isso aqui A gente não dá Para fazer nada ainda Esse aqui Está faltando Algumas coisinhas Também A segunda baula Causa mais 50% De dano E queima E estuna Os inimigos Essa aqui A gente pode criar Todos os inimigos Tem um Um Red glowing Isso aqui Eu não entendi Você pode ver Inimigos Através das paredes Ah vamos criar Ah quero isso aqui Beleza E vamos voltar Para o limbo Vambora Se quiser ajudar Deixe seu like Seu comentário Ative o sininho Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Isso ajuda demais Lembrando que a gente Tem um canal de lives Eu vou deixar o link No primeiro comentário Desse vídeo Agora a gente pega A chave Ah já vamos começar Com poder aqui Esse aqui Aperta o I E nossa arma Causa dano elétrico Nosso dash Causa dano elétrico E stun Deixa armadilha Eu acho Vamos pegar Isso daqui Tá dando umas travadinhas Ainda o jogo Mas como é uma demo Tomara que eles não São em português Pra nós Tomara que eles não São em português Pra nós Só que essas habilidades Também demoram Estou mais esperto Com vocês Agora Os caras Quieta aí Doido Esses caras Eu tive que mirar Os caras Não paravam De vez em quando Não Tá dando umas travadas Nervosas Agora Vamos nessa daqui Aquele toxico Ali Tem um negócio Ali embaixo Um blueprint Vamos lá buscar Mano é por aqui Não Só não sei Como é que vai Lá agora Achamos aqui Ah Ah Esse aqui É outro portal Tá certo Esse aqui A gente vai pegar Um blueprint É uma Uma receita Né A gente tá vendo Esses caras Aí Eles tão vindo Por aqui Tá vendo Por todo lado Aqui Esse olho vermelho Que a gente pegou Acontece isso Os inimigos Eles ficam Vermelhinhos Cabeça aí Cabeça aí Cabeça aí Doido O jogo bom O jogo Tá bem legal É um negócio É um negócio Aqui em cima Só tirando Essas travadinhas Nervosas Aqui Ah Com isso aqui A gente Enrila A gente Recupera a vida Né Isso aqui A gente recupera a vida Aquilo ali Vai dar o que Pra gente Eu não sei O que que é isso Mano Aquilo ali Câmera dos sonhos Ai meu Deus Qual que a gente Pega Vamos nessa Câmera dos sonhos Aí Ah não Vamos nessa Daqui Eu acho Que câmera dos sonhos A gente já foi A morte Tá aqui dentro Mano A morte Tá ali dentro O que você está fazendo Aqui? Você disse que a limbo Estava sem limites Para você? Para os períodos Sim Por isso My need For envoys Mas ocasionally É worth O effort To visit E oferecer Assistência O que me Traga A você Eu Estava assistindo Progresso Satisfacente Mas Eu acredito Que você pode Precisar Essa assistência Progresso Mais Que depois Bem Eu não sei O que Você está assistindo Minha Progresso Tudo que a gente faz Ele vê Tudo Então Não importa o que eu faço Você sempre está assistindo Me Excelente Então O que é Essa assistência Você está falando A Temporária Infusion De meu poder E vai Provide Com A 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 uns itens aqui agora e isso aqui é a melhor habilidade dele a gente aperta o três seu máximo de vida é reduzido em 10 por cento e nós vamos começar daqui mesmo para abrir outro portal ali pessoal então é isso aí espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo a demo e se quiser ajudar desse seu like seu comentário ativa o sininho e inscreva-se no canal se você não for inscrito isso ajuda demais lembrando que a gente tem um canal de lives eu vou deixar um link no primeiro comentário desse vídeo um grande abraço a todos até a próxima valeu é nóis tamo junto E aí